Epa, essas morenas lindas pá, elas nos dão danos, depois vamos a culpa pá, seduz a nós, essa história é assim, escutem pá Não quero, problemas não quero, assim eu não quero, problemas não quero, assim eu não quero, problemas não quero Epa, eca, 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 ele boy, explica aí mano Ela me repara com doce olhar, ruim não aguento, ela me mostrou do seu sorriso, e fico fascinado Ela provou muito amor, logo há desejo, e se o contato ficar a saber, mano estou acabado Não quero, problemas não quero, assim eu não quero, problemas não quero, bocinha não quero, problemas não quero Assim eu não quero, problemas não quero Quando vejo o jingar e dela, juro não aguento, quando sinto tocar e dela, juro não suporto Quando me pago o olhar e dela, juro não resisto, quando vejo o traseiro dela, juro me enlouqueço Assim eu não quero, problemas não quero, assim eu não quero, problemas não quero Assim eu não quero, problemas não quero Ela me encanta, me provoca, me fascina, me obseta, me churacha e me pipoca Mas quando assura, temos convidado, mas sobre ti, pra mim tudo bem E se a voz a ficar tão feia, dirão por pé minha Não quero, problemas não quero, assim eu não quero, problemas não quero Assim eu não quero, problemas não quero Assim eu não quero, problemas não quero Não quero, problemas não quero Assim eu não quero, problemas não quero Assim eu não quero, problemas não quero Assim eu não quero, problemas não quero Ah, 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 ah